No quadro Viver Bem, vamos falar sobre colesterol. Hoje, 8 de agosto, é o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. Uma forma de chamar a atenção para o desequilíbrio, quando o colesterol torna-se fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças. Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico cardiologista, doutor Álvaro Catani. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite, Carolina. Obrigado pelo convite. Doutor, quando a gente fala em colesterol, qual que é o papel dele no organismo? É importante falarmos que sim, temos e sim, é necessário, né? Mas qual que é o papel dele no nosso organismo? Extremamente necessário, Carolina. Sem colesterol a gente não vive. Então, quando a gente pensa, por exemplo, vitamina D, que está em voga todo mundo falando, vitamina D precisa de colesterol. A formação vem do colesterol. Quando a gente fala em digestão, sais bilhares, vem o colesterol. O colesterol é transformado em sais bilhares para ajudar na digestão. As células todas têm uma capa, que é uma membrana que protege. A base dessa proteção é de colesterol. Os hormônios, testosterona, progesterona, são ésteres de colesterol. Então, assim, o colesterol é muito, muito necessário no nosso organismo. Só que, em excesso, aí vem os problemas. Tá certo. Existem, assim, popularmente falando dois tipos, doutor? A gente fala que um é bom, outro é ruim. É isso mesmo? Explica pra gente as diferenças dos dois colesteróis aí que a gente encontra nos exames, quando a gente realiza. Tá. Então, assim, Carolina, existe o bom e o ruim. O ruim a gente chama de LDL. E o que significa o LDL? LDL é um colesterol, porque quando o colesterol é sintetizado no fígado, ele vai ter que ter algum destino. Não vai processar os bilhares, como eu falei e tal. E quando ele tá em excesso, o que vai acontecer? Ele vai ser depositado no organismo. E esse LDL, ele vai levar esse colesterol para algumas regiões do organismo, para alguns órgãos. E o mais problemático é que ele vai para a parede das artérias, que irrigam os nossos órgãos, o nosso sistema, e principalmente pressão e coração e cérebro. Então, um pouquinho que ele vai acumulando, um pouquinho que ele vai acumulando, de repente é muito e faz uma obstrução, e aí vem o infarto, vem o derrame, que a gente tem bastante preocupação. Por outro lado, existe um outro colesterol, que é o HDL, que é o colesterol bom. O que ele faz? Ele pega esse colesterol, que ele foi depositado lá na artéria, e traz de volta para o fígado, limpando as artérias. Então, se um obstrui, se um entope, ele é ruim, que é o LDL. E se o outro limpa e traz de volta para o fígado, ele é o bom, que é o HDL. Então, o racional é que a gente tem o quê? Um LDL baixinho, o ruim é baixo, e o bom, ele tem que estar alto. Essa é a lógica que a gente tem que ter do colesterol. E quando o colesterol está alto demais, o ruim, por exemplo, quais que são os prejuízos para a saúde, ou os fatores de risco para desenvolvimento de doenças? Exatamente. É isso que a gente falou do LDL, que é o ruim que faz a obstrução. Porque o que acontece? Se ele se mantém alto por muito tempo, ele vai fazendo o acúmulo. Então, é comum a gente ver aquela gordura visceral na barriga, né? Barriguinha crescida e tal, e é uma das medidas que a gente acaba fazendo no consultório, que é a medida da cintura abdominal. Porque aí ele demonstra que tem bastante colesterol guardado. E, cronicamente, ele vai sendo depositado nas artérias, produzindo o final que é o infarto e que é o derrame. Então, assim, ele sendo mantido muito alto, tem muito problema para a gente em relação à saúde. Para quem está em casa entender melhor, então, doutor, como que a gente pode manter esses níveis dos dois colesteróis adequados, né? O que é preciso fazer para a gente conseguir manter esses níveis adequados ou aceitáveis? Caroline, tem um grande amigo meu que é da área de gestão. E ele fala uma coisa bem interessante, que é o óbvio tem que ser dito todo dia. E é muito curioso isso na clínica diária, no consultório, porque os pacientes vão lá e o colesterol está alto. Aí ele fala para mim, doutor, eu sei, tem que fazer exercício, tem que fazer dieta, tem que perder peso. É o óbvio que se fala todo dia. Então, essa é a lógica, quer dizer, você tem uma qualidade de vida adequada para que tenha os níveis de colesterol melhores. Uma coisa interessante que aconteceu, Caroline, é que quando a gente olha, tem uma cidade, Veranópolis, no Rio Grande do Sul, que ela é a cidade mais longeva do Brasil. E aí o que aconteceu em Veranópolis? Todas as cidades, a gente estuda, pá, quanto de infarto tem, quanto de derrame tem, como que eram as estatísticas. Como o Veranópolis é de pessoas muito longevas, o doutor Emílio Muriguchi, de Porto Alegre, estudou o contrário. Falou, por como que essas pessoas chegaram a essa idade? E é exatamente o exemplo que a gente quer mostrar. Essas pessoas tinham atividade física por muito mais tempo, mesmo 60, 70, 80 anos, fazendo trabalho braçal. Tinha uma dieta muito adequada, com muita verdura, pouca carne, quer dizer, eles tinham um controle alimentar adequado, em um sistema de saúde bom, que eles faziam os check-ups, os controles. É o que a gente fala na prática diária. Quando você tem colesterol está alterado, corrige, pressão subiu, corrige, o peso aumentou, corrige o peso. Quem consegue fazer esse alinhamento durante a vida, é o que vai chegar lá na frente com uma qualidade melhor. Por isso que é tão importante, doutor, até para encerrarmos aqui a nossa entrevista, aquele check-up anual, a visita ao médico, pelo menos uma vez ao ano, ter esse cuidado com a saúde, se preocupar, fazer aqueles exames de rotina, para saber realmente se precisa ajustar e o que precisa ser ajustado. Perfeito. Acaba essa lógica de que, e é muito do homem, a mulher vai fazer o check-up que ela tem, o homem já não, o homem já não, eu não sinto nada, eu não vou. Não é sentir alguma coisa, é a prevenção. Pô, o colesterol está alto, você sente alguma coisa? Não. Ele é assintomático. O colesterol está alto e tu não está sentindo absolutamente nada. Mas cronicamente ele está depositando aquele pouquinho que eu falei que vai aderindo à parede da artéria até se tornar muito, pouquinho, pouquinho, que se torna muito no final. Então, assim, fazer o check-up anual é extremamente importante. Tem que fazer, tem que ver como é que está a sua saúde para fazer as correções que precisa, mesmo não sentindo nada. Tá certo. Então, hoje falamos sobre colesterol. O entrevistado foi o médico cardiologista, doutor Álvaro Catani. Doutor, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, né, de conversar com a gente e falar um pouquinho do seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento. Obrigada. Eu que te agradeço, Carolina. Obrigada. 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 Obrigada.